Em Santa Catarina, pelo módulo amarelo, o 15 não resistiu ao Marcílio Dias e o União garantiu um bom empate diante do Havaí. Em Florianópolis, o União saiu na frente com o Wagner. O empate do Havaí veio dos pés de Marquinhos. Final Havaí, 1 União, São João de Araras, 1. Em Itajaí, o Marcílio Dias abriu o placar nessa falta cobrada por Jairo Lênze. O Valder esperto deixou tudo igual. Mas no finalzinho, Ivan aproveitou o vacilo da zaga para garantir a vitória. Marcílio Dias, 2, 15 e 1. Final. Na divisão de elite, um descuido impede a vitória da Ponte Preta. São Paulo conseguiu um empate nos últimos 5 minutos de jogo. A torcida da Ponte Preta poderia ter vibrado logo nos primeiros minutos, mas Rogério vence a disputa com o Washington. O atacante ainda tem mais uma oportunidade. Pia corre por todos os lados. É habilidade e determinação. Para o cruzamento perfeito de Daniel, Marco Aurélio pega de primeira, um golaço. Mais uma vez Daniel. Agora é a vez de Washington. A Ponte domina o jogo para desespero do técnico Levir Kup, que cumpre suspensão de 20 dias. Do alto de uma torre, ele mexe no time. Sandro Hiroshi, que tinha acabado de entrar, faz a jogada para Marcelo Ramos diminuir. Um contra-ataque e a ponte amplia com Macedo. 3 a 1. O resultado parecia certo, mas nos últimos 5 minutos, o São Paulo faz o que não conseguiu em todo o jogo. Bola parada. Gustavo levanta na área e o Wilson diminui. Bola parada. Do goleiro Rogério para Gustavo, que empata a partida em 3 a 3. No final, o Gustavo estava do meu lado, disse que ia tentar direto. Disse, olha, direto não entra, o ângulo está desfavorável. Vai lá que eu vou meter na área. Ele foi e se posicionou bem e fez o gol. Foi um grande jogo e que a Ponte Preta também tem muitas virtudes e que o campeonato brasileiro é assim. Nós não podemos abaixar a cabeça e saber que nós temos força, nós temos condição para recuperar. A seleção sub-23 do Brasil estreou com vitória hoje nas Olimpíadas. 3 a 1 em cima da Eslováquia. A Eslováquia saiu na frente depois da boa jogada de Slahor. O jogador para Zik. Abre o placar chutando no canto direito de Elton. 1 a 0. Um empate do Brasil. Alex tocou o paredu que dominou no peito e chutou no cantinho. Tudo igual. 1 a 1. Na etapa final, o Brasil fez o segundo. Edu lançou o Fábio Aurélio que mesmo sem ângulo bateu. 2 a 1 para o Brasil. E o terceiro da seleção brasileira já veio no finalzinho da partida. Depois do cruzamento de Mozart, Alex completou. Final, Brasil 3 a Eslováquia a 1. E pouca gente se animou para assistir a estreia da seleção masculina de futebol nas Olimpíadas em Campinas. Só mesmo quem tinha que acordar bem cedo acompanhou parte do jogo. No lugar da cerveja e do aperitivo, café com leite e pão com manteiga. A estreia da seleção brasileira nas Olimpíadas, às 6 horas da manhã, não foi um bom motivo para o campineiro sair da cama mais cedo. Nesta padaria no bairro Taquarau, os clientes de passagem não estavam muito animados. Difícil acompanhar, né? Compor isso daí com acessibilidade do dia a dia da gente, né? O fuso horário atrapalha um pouquinho, né? Eu acho muito ruim. Não estou acompanhando nada. Já acostumado a acordar cedo para malhar na academia, este grupo uniu o útil ao agradado. Para mim está mais ou menos fácil, porque eu sempre estou aqui a essa hora, então dá para assistir o jogo. Mas quem se organizou para a festa começou o dia com uma má notícia. Este bar de Campinas montou o telão e ofereceu café da manhã. Mas a torcida não apareceu. O que colabora um pouco também é a seleção, ultimamente tem se apresentado mal, mas a gente espera que os próximos jogos melhorem bastante a imagem da casa. Vai estar bem cheio. O esporte de competição onde só a vitória interessa, muitas vezes faz os atletas ultrapassarem os próprios limites. Conclusão, o corpo reage com problemas sérios na coluna, joelho, tornozelo. Vamos voltar ao vivo com a repórter Cássia Miguel, que acompanha um seminário sobre fisioterapia em Campinas. Qual a orientação, Cássia, para os atletas? Bem, eu estou aqui com o Ricardo, que é fisioterapeuta do São Paulo Futebol Clube. E acompanhou atentamente o reportagem sobre os gols que acabou em parte aqui ontem. Ricardo, trabalhando com atletas profissionais, dá tempo de pensar em prevenção e educação postural? Hoje, principalmente no futebol, fica difícil com a do calendário, né? É uma coisa mais apertada. Então, normalmente, o que a gente está procurando fazer dentro do futebol, ou com atletas de alta performance, é procurar um tratamento mais eficaz, mais correto, possível nesse ponto, né? Este é um deles, por exemplo, que é o Círiac, que está sendo exibido hoje para você. Isso, sim. É um tratamento para aquelas lesões de esforço repetidas, como uma tendinite, tá? E o Círiac vai entrar muito bem nesse aspecto. Por quê? O que muda no tratamento com o Círiac? Ele pode acelerar o tratamento da tendinite com relação ao tratamento convencional de uma tendinite. Então, se você utilizar o Círiac, é comprovado isso até hoje, que você tem um ganho de tempo e um retorno do atleta mais rápido para sua atividade. Ok. Muito obrigada. Cássia Miguel, de Campinas. São cuidados básicos, conhecidos por todos, mas nem sempre respeitados. Luciane. A solidariedade é silenciosa, mas consegue resultados surpreendentes. Um censo vai mostrar quem são os voluntários em Campinas. Veja depois do intervalo. Banco Rural apresenta Primeiro Ato Grupo de Dança. Com o espetáculo Beijo, os olhos, a alma, na carne. Inspirado da apaixonante vida e obra de Nelson Rodrigues. Curtíssima temporada. Teatro Castro Mendes, 15 e 16 de setembro, às 21 horas. Domingo, às 19 horas. Beijo. Nos olhos, na alma, na carne. Nem todo mundo tem a sorte de já nascer com a sua casa própria. Se esse é o seu caso, vá conhecer o conjunto residencial Alto dos IPs em Mojiguassu. São casas de um e dois habitórios, com sala, cozinha, banheiro e toda a infraestrutura, inclusive asfalto. Um negócio tão bom, que quem vier a parte de tartaruga, vai ficar sem. Construção Camargo Barros. Construção Camargo Barros. Ligue 0800 121310. Uma noite de música em Piracicaba com quarteto paulista de cordas. No repertório, obras de Carlos Gomes, Pixinguinha, Tom Jobim, Vinícius de Moraes e Chico Buar. A apresentação começa às 8h30 da noite no Teatro Municipal. O ingresso custa 3 reais. Investimentos de um milhão de reais para movimentar a 13ª festa do Peão de Limeira, com provas de rodeio completo e shows toda a noite. Hoje tem Zezé de Camargo Luciano no palco a partir das 11 da noite. A festa é na Chácara Baiana, ao lado do estádio da Inter de Limeira. E apesar da chuva ter dado uma trégua, o sol ainda não é garantia de tempo estável na região. A nebulosidade continua com curtos intervalos de sol. No final da tarde, pode voltar a chover fraco em algumas cidades. A temperatura não muda muito. A mínima na madrugada foi de 17 graus. E a máxima hoje fica em 28 graus. 2001 vai ser o ano internacional do trabalho voluntário. E para mapear os anônimos que atuam em instituições de Campinas, a FEAC está realizando um censo. A pesquisa é inédita no país. Começou com algumas visitas. Virou trabalho voluntário. As crianças do abrigo, afastadas das famílias por maus traços, conquistaram Rosimeire, uma dona de casa, mãe de três filhos. A gente não vê a hora que chega o dia de a gente vir aqui. Você procura na folhinha. Vamos ver assim, no dia de você fazer o seu trabalho voluntário. O voluntariado para a Rosimeire é um compromisso sério. Toda terça-feira, das 8 às 11 e meia da manhã, as crianças do abrigo têm a companhia da tia Rose. É carinho para as crianças e uma ajuda extra para os funcionários. Eles vêm trazendo o seu talento, o seu amor. Eles colaboram nas atividades com as crianças, ensinando, na educação, que nós temos que preparar essas crianças para eles verem comunidade depois. Cada um colabora como pode. Os funcionários de uma empresa de informática dão curso de computação de graça. E ainda colocam o currículo da turma na homepage. Mais um exemplo de como talento e experiência profissional também podem ser doados. Agora a FEAC quer saber quantas e quais são as pessoas que fazem trabalho voluntário em Campinas. É o primeiro censo deste tipo no país. A FEAC quer tirar do anonimato pessoas que dedicam algum tempo da vida para a vida dos outros. A gente espera que cada vez mais as pessoas percebam que existem oportunidades e que é preciso que a gente se envolva junto à comunidade. Como deve ser o voluntário? O voluntário deve ser uma pessoa que olha para si e para o outro. E percebe que este olhar micro e macro é que vai me dar um colorido na vida. Na vida das pessoas e na minha vida. Quem quiser ter mais informações sobre o voluntariado pode ligar para o 37943519. O BBB é o Z9. Ou então pelo e-mail volunticontemudo arroba ceac.org.br Uma boa tarde. Uma boa tarde e até amanhã. Jornal Regional 1ª edição. Oferecimento Drogão. Saúde por completo. Saúde. Saúde.